Alexandre, por que a escolha do ministro da Defesa é vista como um dos principais desafios de Lula no seu terceiro mandato? Eu acho que até por como se configurou esse governo, com a presença dos militares muito intensa em toda a máquina burocrática e o que a gente viu aí, até com parte das forças muito envolvida politicamente, que eu acho que esse é o grande desafio. Como você lida com uma instituição que está para defender, que é uma instituição de Estado brasileira, ela está aqui para defender o Estado brasileiro e defender a Constituição e não para fazer política. Obviamente, todos podem ter as suas preferências, mas, a rigor, tem um presidente eleito, tem uma Constituição e cabe às forças amadas obedecerem essa Constituição e respeitarem o resultado da eleição. Fondé, você vê com bons olhos a confirmação de que o ministro da Defesa do governo Lula será um civil e não um militar? Acho que é estrategicamente importante. Pelo que o Alexandre estava falando, quer dizer, as Forças Armadas, elas são uma instituição de Estado. Portanto, elas deveriam ser indiferentes a qualquer ideologia. Indiferentes. Assim como o Estado tem que ser indiferente a todas as religiões, para garantir a liberdade religiosa de todas as religiões. As Forças Armadas têm que ser indiferentes. Uma vez que a pessoa ganhou a eleição, ela ocupa aquela função de presidente e tal. Mas essa coisa das Forças Armadas, de alguns elementos das Forças Armadas chamarem esses vagabundos que estão aí pedindo o golpe de patriotas, patriota é quem trabalha, quem está seguindo a vida, resolvendo, e não quem está ali atrapalhando a vida dos outros. Isso não é patriota. Quando alguns elementos das Forças Armadas chamam essas pessoas de patriotas, que são, na realidade, gente que está pedindo golpe militar, mandam uma mensagem um tanto dúbia. E a outra coisa é o seguinte, o Bolsonaro foi um militar medíocre. As Forças Armadas ficarem lambendo as botas de um medíocre como Bolsonaro, então você tem um problema que é a confusão entre uma instituição de Estado e um grêmio político do Bolsonaro, que é uma humilhação para as Forças Armadas, e aí é necessário fazer um trabalho de afastar as Forças Armadas desse papel, inclusive que ela está metida agora porque ela não se manifesta logo, radicalmente, dizendo, nós não temos nada a ver com vocês, saiam daqui, vocês não são patriotas e coisa e tal.